A CIDADE NO BRASIL Tocou atrasado, eu quase perdi o horário da van Agora você vê como são as coisas, Maria José Se der, se der Pra você me emprestar aquele seu vestido azul cor de mar E se não servir vou tentar perder um quilo e meio até lá Semana que vem é o teu casamento e eu não tenho o que usar Se der Falando nisso homem bom hoje em dia tá ruim de arranjar Aquele que eu tinha eu peguei com outra, mandei ele andar Malandre folgado comigo não dura mais nem luar Tá rindo Vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar A minha oração é bem curta pro santo não entediar E vamos que vamos, vamos que vamos que dá Ah, vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar A minha oração é bem curta pra não entediar E vamos que vamos, vamos que vamos que dá Ah, recebi um torpedo da telefonia no meu celular Prometendo desconto às três da manhã se eu puder falar Mas de madrugada quem vai me atender, quem vai me ligar Eu hein, tchau Fique tranquila que o vestido eu cuido não desço já Quem sabe eu te ligo pra poder atar e pra gente aproveitar Ou quem sabe até eu arranjo alguém novo pra me namorar Tá rindo Ah, vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar A minha oração é bem curta pro santo não entediar E vamos que vamos, vamos que vamos que dá Ah, vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar A minha oração é bem curta pra não entediar E vamos que vamos, vamos que vamos que dá Ah, vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar A minha oração é bem curta pro santo não entediar E vamos que vamos, vamos que vamos que dá Ah, vamos dando risada que a vida nos chama, não dá pra chorar A minha oração é bem curta pra não entediar E vamos que vamos, vamos que vamos que dá A minha oração é bem curta pra não entediar Ah, vamos que dá pra chorar A minha oração é bem curta pra não entediar